Olá meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um momento jurídico, estamos iniciando aquele programa semanal aonde nós procuramos trazer pessoas importantes dentro do nosso meio social. Hoje eu formalizei o convite e ele gentilmente aceitou e vim bater esse papo conosco. É um amigo muito caro que eu tenho seguramente há quase 50 anos, que é o doutor Eduardo Tavares Mendes, uma pessoa que já exerceu cargos nobres aqui depois vamos tratar desse assunto aqui no nosso estado e que nos dá hoje a imensa satisfação de comparecer ao momento jurídico para bater um papo. E eu não quero, eu quero logo iniciar a nossa conversa e dizendo, meu caro Eduardo, muito obrigado pela sua presença, eu agradeço em meu nome, em nome da equipe que nos acompanha, em nome da casa, a sua disponibilidade para você vir bater esse papo conosco. Quero deixá-lo à vontade e já quero instigar o amigo a mandar uma primeira mensagem para os nossos telespectadores. Por favor. Pois não, é um prazer muito grande, Jerônimo, participar desse seu programa, momento jurídico, que já é um programa consagrado em Alagoas, dada audiência. Então, prazer. Parabéns pela produção, parabéns à equipe. Vamos conversar, não é? E a mensagem que eu mandaria de início à população alagoana é de que, gente, nós precisamos mais do que nunca, mais do que nunca, acertar nas escolhas. O Brasil precisa, Alagoas precisa de atitude, escolhas corretas para que nós possamos ter um futuro mais brilhante, para que nós possamos enxergar o descortenado e o novo horizonte. Muito bem, Eduardo. Nós não vamos, aqui, esse programa nosso não é um programa político. Claro. Mas, evidentemente, uma pessoa como você, que já sinalizou que vai postular um cargo eletivo, aqui nós estamos, estamos aqui protegidos pela lei, aí não é propaganda eleitoral. Mas eu queria, antes, Eduardo, conversar com você sobre sua vida pessoal. Nós nos conhecemos aqui desde garotos. Estudamos juntos. Estudamos juntos, né? Eu acho que nós ingressamos no ginásio, no mesmo vestibular que nós fizemos a admissão ao ginásio juntos, não é verdade? E de lá pra cá, a gente está sempre se vendo. Sempre. Sempre. Se não nos vemos diuturnamente, mas nunca nos perdemos de vista. Eduardo, qual foi o dia que você achou que devia entrar num ambiente político? Quando foi que você viu essa possibilidade efetiva de entrar num ambiente político? Jerônimo, eu, na verdade, aos 18 anos de idade, eu tive uma experiência política lá na minha cidade. Eu fui vereador. Pouca gente sabe disso. Eu deixei de ser vereador porque eu passei num concurso de provas e títulos para ingresso na carreira do Ministério Público e deixei a política de lado. Me apaixonei pela minha instituição, o Ministério Público. E, enfim, depois de uma longa jornada nessa instituição, que me é tão cara, aí foi que veio a ideia de disputar alguns mandatos eletivos que a gente vai discorrendo a respeito no transcorrer do programa. Então, você, a sua formação jurídica, você concluiu, você colou grau em que ano? Rapaz, eu coloquei... Você é da UFAL. Eu sou da UFAL. Eu coloquei grau em 86. Em 86. Você é da turma de 86, né? Sou da turma de 86. Ingressei no Ministério Público em 88, antes da promulgação da Constituição Cidadã. Quer dizer, eu fui me formando e, logo depois, fazendo o concurso, não tive a honra de ser advogado. Fui logo ingressando no Ministério Público, que era o que eu queria. Eu fiz direito pensando em um dia ser promotor de justiça e, em um dia, ser o promotor do júri, Jerônimo. Era o meu sonho. Você passou pelo júri. Passei 10 anos como promotor do júri da Capital, como um dos promotores. Eduardo, quando eu vim aqui para a Capital, a nossa conversa aqui é muito fraterna, mas, sobretudo, muito espontânea. Quando eu vim para a Capital, eu me lembro que nós trabalhamos juntos numa jurisdição, numa vara que tratava de crimes contra a mulher. Você lembra disso, né? Eu lembro. Eu vim da Capital, você gentilmente, você de forma muito elegante me recebeu e nós fizemos ali uma boa parceria. Maravilha. Lá naqueles idos de 99, 99, eu acho, 98, 99. Isso, isso. Verdade? Eduardo, e as comarcas que você... Você tomou posse em que ano no MP? Olha, eu tomei posse em janeiro, em fevereiro de 88. E aí passei em várias comarcas aqui do interior do Estado. Eu passei em Delmiro Gouveia. Delmiro... Foi a minha primeira comarca, né? A minha primeira promotoria. A segunda foi Pia Sabo Sul. Depois eu fui para Giraldo Conciano. Depois eu passei em São Miguel dos Campos e, dali para frente, eu passei a ser assessor dos procuradores gerais que passaram pela instituição. Depois fui promovido para a Capital. Na Capital eu fui assumir a promotoria do júri dos crimes dolosos contra a vida e, após essa passagem, eu terminei sendo eleito procurador-geral de Justiça em duas oportunidades. Eu quero aprofundar essa passagem sua, não só pela Procuradoria Geral, mas também você foi líder de sua classe na Ampau. Você foi... Quantas vezes você foi presidente da Ampau agora? Olha, eu fui presidente da Ampau oito vezes. Parece mentira, né? Porque não tinha concorrente, não, é? Não, veja, eu gosto da atividade classista, eu lutava muito em prol da instituição. Nós vivemos um momento em que o Ministério Público e a magistratura também precisavam de que fossem defendidos lá perante o Congresso Nacional e eu me sentia vocacionado para tanto, né? Tanto é que eu exercia, eu gostava tanto do júri que eu não deixei de estar na promotoria para exercer a presidência. Eu fazia as duas coisas concomitantemente. Mas é possível isso hoje, Eduardo? É possível, é possível. Eu era promotor do júri, eu era presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas, onde eu travei uma grande luta junto com os companheiros em prol de um Ministério Público independente, de um Ministério Público austero, de um Ministério Público social, como é hoje. Isso na Associação. E, ao mesmo tempo, eu exercia a função de diretor da Faculdade de Direito de Maceió, onde o amigo é professor, né? Você passou quantos anos agora? Como diretor foram 17 anos. 17 anos. 17 anos como diretor, né? E, como professor e diretor, ao tudo, mais de 20. Ô, Eduardo, a grande marca, a grande marca, eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade, a grande marca, uma coisa, uma característica que você tem, que me empolga muito, essa aqui é a expressão, e faz com que você esteja no meu mais elevado conceito, é que você, Eduardo, você é um conciliador. Eu vi algumas oportunidades de você ter uma atuação de conciliador. Como é que você consegue isso, hein? É, veja, quando eu entrei... O que você atribui isso? Eu acho que é uma coisa que é de mim mesmo, natural. Eu, quando eu entrei no Ministério Público, eu entrei por paixão, ainda hoje tenho a instituição como a maior instituição desse país, em credibilidade, as ações que nós desencadeamos são muito importantes para a sociedade. Mas, como toda instituição, como em todos os lugares, havia muita discórdia, né? E eu tenho o prazer de dizer que eu implantei no Ministério Público a cultura do convívio, a cultura da irmandade, a cultura da unidade, né? Então, hoje, o Ministério Público de Alagoas é um dos ministérios públicos mais atuantes do Brasil, é uma instituição integrada por gente de primeira qualidade. Eu digo, o Ministério Público, ele só atrai gente boa. E daí, os resultados que nós temos obtido, né? Mas eu tive esse prazer de exercer o papel de líder da instituição, mas, acima de tudo, de irmão, de amigo, de conciliador, de modo tal que nós pudemos, na nossa época, transformar o Ministério Público, tirando ele daquela fase do Ministério Público clássico, Jerônimo, onde ele se notabilizava muito mais quando ele estava no Tribunal do Júri, né? E como fiscal da lei. Praticamente, ficava circunscrito ao Tribunal do Júri. Pois é, e nós lutamos para que, seguindo o que dita a Constituição da República, nós nos transformamos em um Ministério Público proativo. Ou seja, muito mais do que aquele Ministério Público que era estático, né? E que se notabilizava como senhor da ação penal, eu tive o prazer de torná-lo proativo. O Ministério Público, hoje, ele vai ao campo para defender a sociedade. E o que é mais importante, se necessário for, ele cria as demandas para defender os interesses dessa sociedade que, às vezes, nem sabia que tinha esse direito. O Eduardo, eu vou dar um depoimento aqui, porque se eu não o fizer, se eu não o fizesse, eu não estaria sendo cortês com você e comigo também. Quando você disputou a Procuradoria Geral pela vez primeira, aqui o Ministério Público, por natureza, é uma instituição que é servida por homens independentes. Você sabe disso, né? Então, o promotor que trabalhava comigo, ele estava do outro lado. E como ele não teve sucesso, o candidato dele não teve sucesso, ele ficou com uma certa ressalva, achando que, acho que numa passagem pelo elevador, você não falou com ele. E ele, então, disse, perseguidor, vai me perseguir. E eu disse a ele, não vai não, o Eduardo não é disso não, fique tranquilo. Eduardo não faz isso de jeito nenhum. Mas ele estava achando que você ia ser, que você ia persegui-lo. E passado algum tempo, não muito, dois meses no máximo, ele lá no fórum, numa audiência, mas, rapaz, eu conversei com o Eduardo, rapaz, é aquilo que você disse mesmo, rapaz. Cara gentil, afável, me tratou com a maior consideração. E eu, então, identifiquei que ele foi, ele era um oponente seu, no momento da disputa. Mas, passada a disputa, você também passou a esponja por cima e vamos embora. Pois é, foi nesse momento que nós começamos a mudar a cultura do Ministério Público, acabar com as intrigas internas, mostrar que nós somos uma instituição e que, portanto, nós temos que, como eu disse antes, que estar unidos. A partir dali, nós começamos a construir esse novo Ministério Público. E, graças a Deus, o Ministério Público, ele que vinha sofrendo muito com a falta de recursos, no governo Teovilela, nós obtivemos, assim, grande ajuda orçamentária, até, eu não diria nem ajuda, grande reconhecimento do governo em relação ao papel grandioso do Ministério Público, que nós conseguimos chamar o concurso público. Hoje, os promotores novos estão nomeados. Você chegou a fazer algum concurso? Fiz, concurso público para servidores, concurso público para promotor de justiça. Nós ampliamos o número de sedes próprias, concluímos a sede de São Miguel dos Campos, concluímos a sede aqui dos promotores da capital. Nós fizemos muita coisa. Você marcou sua passagem pela direção, não é? Pagamos dívidas históricas que a instituição tinha com os promotores. Mas o mais importante é que, no campo da atividade pública, nós conseguimos combater com muita veemência, combater a violência, combater o crime organizado e combater, sobretudo, a corrupção. Pois é, pois é. Eu tenho esse orgulho de dizer que nós somos... Você teve grandes dificuldades? Não. Não, pelo seguinte, tudo depende muito da forma como se faz a coisa, não é? Nós não somos promotores para tripudiar de quem quer que seja, sequer do réu. Nós respeitamos, mas nós temos que cumprir a nossa missão constitucional. Quando você cumpre o seu papel com zelo, quando você cumpre o seu papel com conhecimento de causa, quando as provas estão ali na sua frente, todos vão aceitar, não é? Porque essa é a nossa função. O Ministério Público existe para isso, não é? Para investigar, para interpoação civil pública, para interpoação penal pública, enfim. Para defender os interesses sociais. Esse é o nosso papel. E quando nós desagradamos A ou B, nós compreendemos que é possível que essas pessoas, uma ou outra, não gostem dessa instituição que tanto bem tem trazido para o Brasil. Eduardo, quando você passou a passagem pela Procuradoria Geral, quais os grandes desafios que você enfrentou, que você pode, assim, alinhar aqui para os nossos telespectadores, você teve grandes desafios, não teve? Claro que teve. O primeiro desafio foi tornar a instituição administrável, do ponto de vista financeiro. Isso nós resolvemos. Instituição enxuta, instituição próspera. E esse desafio nós vencemos. O outro desafio foi justamente seguirmos com o que outros promotores e procuradores gerais já vinham fazendo, com aquela linha de combate à corrupção, de combate à improbidade administrativa. Me lembro que naquela época eram poucas as ações de improbidade que tramitavam no Brasil inteiro. E a lei já não era tão nova, não é? Mas aqui em Alagoas, nós temos o prazer de dizer que o Ministério Público, ele se notabilizou pelo número enorme de ações civis por ato de improbidade administrativa. E quando nós fazemos isso em um Estado pequeno como Alagoas, nós enfrentamos dificuldades, não é? O Estado muito pequeno, as pessoas se conhecem, mas nós nunca, nunca, nós transigimos com o dever cumprido. Nós denunciamos quem tinha que ser denunciado, nós acionamos quem tinha que ser acionado. Sem condescendência. Sem condescendência. Doa a quem doer, nós cumprimos o nosso papel. Entretanto, com respeito. Com respeito às famílias, com respeito às pessoas. Mas eu acho que o povo de Alagoas, ele reconhece isso. E eu acho que o Ministério Público de Alagoas, ele reconhece que nós demos uma parcela de contribuição para que ele seja o que ele é hoje, não é? Essa instituição tão respeitada. Eu costumo dizer, Jerônimo, que o Ministério Público, ele é a grande esperança. E quando eu digo esperança, é a esperança do verbo esperançar mesmo, do povo brasileiro. Quando o povo brasileiro não tem a quem recorrer, ele bate na porta do Ministério Público, que é o defensor da sociedade, que é o que vai pugnar pelo direito dos hipossuficientes, das minorias, é quem vai defender o meio ambiente, os mares, os rios, os lagos, as florestas. O Ministério Público tem uma gama de atividades que tem origem na Constituição Federal, que torna uma instituição da mais alta importância no nosso país. Pois é. Veja, o Ministério Público, ele dispõe hoje do poder de entrar com a ação civil pública. Isso é uma ferramenta importantíssima, né? Na defesa desses direitos difusos e coletivos. O Ministério Público hoje, ele tem, digamos assim, instrumentos capazes de operacionalizar as grandes modificações que a sociedade tem pedido, né? Esse é um papel do Ministério Público e ele faz isso muito bem. Agora, claro, em razão do Ministério Público cumprir o seu papel e cumprir muito bem, ele tem incomodado muita gente. Incomoda, né? Sobretudo, vamos ser sinceros, uma parte da classe política que se sente incomodada. Não raro, às vezes, um prefeito que foi processado pelo membro do Ministério Público, quando ele se elege deputado federal, lá ele se põe contra a instituição, né? Mas, veja, isso está sendo vencido, porque o Brasil está passando por um momento de depuração, né? E é definitivo, o Ministério Público não vai caminhar para trás, é daqui para frente. É uma grande instituição que veio para ficar, a Constituição consolidou isso e é o grande instrumento que a sociedade tem nas mãos para fazer valer os seus direitos. O cara Eduardo, me diga uma coisa, podemos até aprofundar mais adiante no segundo bloco nosso, mas você acha, mesmo com essa atividade do Ministério Público, mesmo com esse marchar uniforme entre Ministério Público, Polícia Judiciária, Magistratura, nesse combate a esse mal danado que será pelo nosso país, que é a corrupção, você acha que isso tem jeito em nosso país, Eduardo? De imediato, não. Porque a corrupção não é uma coisa que está no tecido social do brasileiro. A corrupção começa na furada da fila, começa em pequenas coisas, pequenos gestos. A corrupção do serviço público é uma coisa palpável, é uma vergonha, eu acho que é o país mais corrupto do mundo, né? Mas o que tem de importante é que a população está reconhecendo isso. E veja, cada povo tem um governo que merece. E essa nossa população, ela está chateada, ela está dizendo, olha, eu vou escolher bem. Chegou no limite. Ninguém aguenta mais, não se admite que nós trabalhamos tanto, um país belo como o Brasil, um país com tanta riqueza e com tanta gente boa, nós não podemos ficar em silêncio. Então, é essa quebra de silêncio, é essa nossa irresignação que vai fazer com que, Jerônimo, nós tenhamos um Brasil melhor. Lógico que esse Brasil não vai melhorar de repente no ano que vem. Mas nós estamos caminhando rumo ao aprimoramento da sociedade. E nesse aprimoramento passa a política, né? A política é a grande mola propulsora do progresso de uma terra. Eduardo, eu vou aqui lhe dizer uma coisa, não sei se o ilustre amigo vai concordar comigo, mas a própria sociedade, eu tenho dito aqui, a própria sociedade deve ser responsabilizada porque, em certos episódios, ela tem demonstrado uma grande fraqueza. Dou um exemplo, rapidamente. Em uma dessas operações, um determinado cidadão foi preso, ele, com uma certa liderança do interior, ele foi preso. Na minha opinião, ele foi literalmente desmoralizado, literalmente ele foi apresentado à sociedade. Esse cidadão não nos serve, esse não nos serve. Muito bem. Depois de um mês, um mês e meio, dois, ele foi liberado. E quando voltou para onde ele tinha uma liderança, fizeram uma festa. Fizeram um churrasco, foi exibido com fogos. Eu fiquei, estou sendo muito franco, eu fiquei horrorizado com aquilo. Que ele até fosse exibido, tudo bem. Mas com fogos, com festas, com churrasco, como é que você vê isso, meu caro Eduardo? Olha, com muita vergonha. Eu conheço um outro que se apoderou do dinheiro da merenda, das criancinhas, que se apoderou do dinheiro público, que meteu a mão verdadeiramente no dinheiro que era do povo. E ele se elegeu dentro do presídio, propriamente dito. Ou seja, é uma vergonha. O que nós precisamos é isso, é saber fazer as escolhas. Não adianta o sujeito hoje escolher uma pessoa que não é preparada, uma pessoa que tem como método de vida a desonestidade. Não adianta nós escolhermos esse tipo de gente e esperar que o Brasil melhore. Veja, então o grande responsável pelas mudanças que estão aí surgindo, que está aí nesse horizonte que nós vislumbramos, está no povo, está na sociedade, está no voto, está na escolha, está na atitude. É que o povo brasileiro tem que ter. Ou nós escolhemos bem, ou nós escolhemos a pessoa honesta. E eu acho o grande elemento, o elemento que vai separar o Brasil de hoje do Brasil de ontem, ele chama-se honestidade. Jerônimo, ou nós colocamos gente honesta para dirigir esse país, para fazer parte do Congresso Nacional, enfim, para fazer com que o país avance, ou nós vamos andar para trás. O nome, o termo é esse. Escolha correta. E anda para trás e com um monumental gravame para a sociedade. Você vê a pobreza, porque é uma coisa muito triste, uma coisa muito triste a pobreza, a necessidade de uma vida minimamente saudável, é uma coisa que afronta o homem. E esses péssimos cidadãos são que fazem com que o nosso povo sofra muito. É doloroso, meu amigo. Veja, eu sou do Ministério Público, mas eu fui prefeito da minha terra, Traipur. A minha cidade, o meu município, ele fica situado na região chamada de Polígono das Secas. No Nordeste, cententrional, solo a pino, chão rachando, calor de matar. Então, imagine como é difícil para aquele povo sobreviver, sem água, sem plantação, um inverno irregular, sete anos de seca. Então, é muito difícil, muito difícil. E aí vem um político e não olha para essa situação calamitosa da população e pega simplesmente o dinheiro daquele município e leva. Coisa errada. Então, para isso, nós temos hoje a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passei um tempo falando para os prefeitos de Alagoas sobre essa lei. As pessoas criticam a lei complexa, uma lei que prejudica. Eu digo, não, é uma lei boa. É uma lei que veio para botar, sobretudo, o gestor dos municípios, porque a lei se dirige a todo mundo, a todo ente federativo, mas, sobretudo, o prefeito, ele hoje tem que gastar e tem que gastar dentro do que ele arrecada e tem que aplicar bem aqueles recursos. Então, veja, é difícil, Jerônimo, a gente ter hoje, digamos, uma prosperidade repentina, mas se os gestores agirem com honestidade, aquele pouco dinheiro que chega vai ajudá-lo a praticar e a desenvolver alguns programas sociais e melhorar com isso a qualidade de nossa gente sofrida. Eduardo, e o exemplo que nós podemos ter, você já falou nesse assunto, você, quando assumiu a chefia da prefeitura de Taipu, Taipu era um município que era a origem constante de escândalos. Estava em palpos de aranha ali, aquela sociedade. E você passou por lá, não se viu mais falar no escândalo, não se viu mais falar no susto. E, Jerônimo, eu queria conhecer o outro lado, eu tinha essa curiosidade, né? Como é que funciona o município? Por que é que o dinheiro não dá? O que é que está errado nisso? É bem verdade que o dinheiro que chega para os municípios é muito pouco. É pouco. Município pequeno, que não tem como arrecadar, né? Porque um município como o meu, ele não tem, ele vive das transferências da União. E não tem como arrecadar. O nosso nem sequer a IPTU tinha. E as rendas de um município pequeno é a IPTU, ISS e TBI. Ou seja, nada. Então, é muito difícil. A pobreza é muito grande, né? Não há como sujeito fazer muita coisa. Não pode fazer milagre, né? Mas nós assumimos a prefeitura e o que fizemos? Tomamos medidas saneadoras e conseguimos, graças a Deus, tirar o município do calque. Pagamos durante um ano e três meses, todos os meses, dentro do mês trabalhado. Demos o aumento aos professores de 7,69% de uma vez só, o ano passado e na data base. Fizemos rateio com os professores, uma coisa que surpreendeu a todos, porque não era uma prática comum, lá em Traipu. E conseguimos construir. São 40 obras de pequeno e de grande porte. A cidade mudou, trocamos toda a rede de água, trocamos um novo calçamento na cidade, criamos o centro histórico, abrimos a cidade para o turismo, né? Evidentemente, que com muita dificuldade. E trabalhamos para que, esse ano, recursos federais aportassem no município, de modo tal, para que o prefeito atual, ele consiga continuar nessa onda de desenvolvimento que tomou conta de Traipu. Em Traipu, Jerônimo, eu tenho o prazer de dizer que, durante um ano e três meses, nós não tivemos um assassinato. Nós não tivemos um assalto de meio de rua. Aqueles assaltos de tomar o celular, acabou-se isso. Nós fizemos lá um jardim para as pessoas passearem com uma fonte, e uma senhora deixou a carteira com dinheiro lá de uma tarde, e ficou preocupada, Coronel Pinheiro, secretário de Segurança Pública... Coronel Pinheiro? Coronel Pinheiro. E o Coronel disse, olha, minha senhora, onde foi que você deixou essa carteira? Olha, foi naquele jardim bonito que tem uma fonte. Coronel Pinheiro, o senhor, você encontrou o Coronel... O Coronel Pinheiro passou pela nossa gloriosa Polícia Militar como um homem de elevado valor moral. Elevado valor moral e ético. Com certeza. Um dos maiores... Quando é que você encontrou o Coronel Pinheiro? Eu vou lhe contar. Um dos maiores comandantes que nós já tivemos. Mas só para fechar aquele raciocínio, duas horas depois, a mulher foi à procura do Coronel, e o Coronel disse, pode ir lá, que a carteira está no lugar. E ela foi, e a carteira estava no lugar, porque nós lá acabamos com isso. Nós monitoramos toda a cidade, acabamos com a depredação. Enfim, Traipu vive o novo tempo, e a gente chama de Traipu hoje a cidade de luz, no sentido de que ela vivia na escuridão, e hoje vive um momento de iluminação, um momento de clareza, e isso é muito bom. Você chegou com vontade, né? Cheguei com vontade. O Coronel Pinheiro, eu o conheci como... Ele foi meu assessor militar quando eu era procurador-geral de justiça. Quando eu fui convidado pelo governador Teotônio para assumir a defesa social, eu aí convidei o Coronel para ser o comandante da Polícia Militar de Alagoas. E ele foi... O comandante atual, o Lima Júnior, é um grande comandante. Trabalhou comigo. No meu tempo, ele era chefe do policiamento da capital. Depois, o Coronel deixou, o Lima Júnior assumiu o comando, mas o Coronel Pinheiro conseguiu fazer um trabalho exemplar na nossa polícia. Eu digo a você uma coisa. Quando eu tomei posse como secretário de Estado da Defesa Social, eu disse algumas frases que agradaram as polícias, tanto civil como militar. A primeira delas foi a de que nós iríamos valorizar o nosso policial. Nosso policial não seria preso na cadeia comum junto com os outros presos. E no embate entre o bandido e a polícia, a polícia não podia morrer. Esse discurso eu deixei bem claro. Essa é que é a realidade. E nós conseguimos, em pouco tempo, fazer um belo trabalho em termos de segurança pública aqui em Alagoas. Eu quero alongar essa conversa com você. No segundo bloco, nós vamos fazer uma pausa muito breve e nós retornamos em seguida, meu caro Eduardo. Mas eu quero que você feche essa temática aí, está certo? Ótimo, ótimo. Meus amigos e minhas amigas, não saibam que retornamos rapidamente. Muito obrigado pela audiência. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar loucar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só loucamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. A CL Investimentos. Rua Durval Guimarães, edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327 3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificado pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumar, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Baiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em casa. 3313 4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos, sempre com o menor preço. Dá uma olhada, compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da RIDI, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem parabrisas a partir de R$ 219,90. E você não paga a mão de obra. Corre para o Borrachão. 3336 4646. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando com o momento jurídico e conversando aqui com o nosso Eduardo Tavares Mendes, uma pessoa, porque eu tenho a mais elevada consideração, quando menos pela nossa convivência de quase meio século. Então, cara, Eduardo, só fechando a temática da Secretaria de Defesa Social, qual foi o grande desafio seu na defesa social? Você por lá passou. Ah, foi combater o altíssimo índice de criminalidade que estava ocorrendo em Alagoas, mas também nos outros estados. E também possibilitar que alguns organismos internos voltassem a funcionar. Nós trouxemos à tona aqui a cavalaria, que estava se acabando, nós criamos a Companhia Rocam, nós reiniciamos a Oplite, nós colocamos boxe de segurança em toda a orla, na periferia também, nós fizemos a Companhia da Caatinga, porque era crime que acontecia lá de arrombamento de banco, era todo dia naquela região. Com a Companhia da Caatinga, lá em Piranhas, isso acabou. Então, nós fizemos muita coisa na Secretaria, evidentemente, que em parceria com a Polícia Militar de Alagoas, cujo, como já disse o comandante, era o Coronel Pinheiro, e também com a Polícia Civil, que tinha à frente o delegado Carlos Reis, e a delegada Lucy Mônica, e o Paulo Serqueira, essa equipe maravilhosa. Eu acho que nós passamos lá um breve período, mas um período suficiente para que nós deixássemos ali a marca do trabalho, do desenvolvimento, a marca da austeridade na segurança pública. Eduardo Diogo, quando você esteve à frente do Ministério Público, ou à frente da Defesa Social, foi desencadeada alguma operação? Só me avia a memória. Há várias. Há várias áreas. A Taturana foi com você? Não. A Taturana, ela começou... A Operação Taturana começou pela Polícia Federal, e em relação aos atos de improbidade, eles foram remetidos ainda na época do Coaracy, que ingressou com as ações. O Coaracy, ele me antecedeu? Ele me antecedeu. Ao assumir, mas já no final da jachão dele, ao assumir, o que foi que eu fiz? Eu compartimentei a Operação Taturana em blocos de três, quatro envolvidos, e fizemos várias ações para que as ações andassem rápido, incluímos algumas pessoas que estavam fora do procedimento investigatório. Resultado, as ações andaram, nós temos condenações, temos várias delas já com recurso para o segundo grau, e nós esperamos que os efeitos da lei de improbidade, eles ocorram, mas ocorram de maneira completa, né? Porque essa lei, que é a lei anticorrupção, ela veio também para dar uma depuração no serviço público brasileiro. Eu acho que a Operação Taturana foi o marco, né? E se tratando de ações penais, aí eu já não digo a mesma coisa, porque não é conosco em Alagoas, é lá no foro privilegiado, né? A Operação Guabirudo foi com o senhor? Não, não, mas eu participei da Operação Gabirudo, da Operação... Essas operações todas, nós, de um modo ou de outro, nós trabalhamos, seja através do GECOC, né, seja através da ação direta de promotores da área criminal e, em alguns outros casos, do Procurador-Geral de Justiça, em razão do foro privilegiado de alguns participantes, digamos assim, dessas traquinagens, né, que nós vimos aqui em Alagoas. Eduardo, para não fugir da lembrança, só retornando um pouquinho, eu passei um dia ali em Traipu, ali é uma curva do rio, né? Tem uma pedra enorme, né? É verdade. Muito bonito aquilo ali. Como é que está, você foi prefeito lá, como é que está o rio São Francisco? Meu amigo Jerônimo, você me dá a oportunidade, e eu lhe agradeço já de agora, de falar sobre um tema, vou falar rapidamente... Porque você falou em turismo. Mas que me toca de perto. E em Traipu, ali, fica ali numa posição privilegiada. Jerônimo, o rio São Francisco está morrendo. O rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, em Apocalipse, está dito que ele iria morrer um dia, ele já morreu. Os governos da Síria e de outros países já decretaram a morte desse rio. Um rio com o mesmo caudal do São Francisco, o mesmo caudal. Então, o rio Colorado também morreu nos Estados Unidos. Ele chegou a morrer a 100 quilômetros da Foz, que a Foz está no Golfo da Califórnia, lá no México. O São Francisco, do mesmo modo que Colorado, do mesmo modo que o rio Eufrates, ele está morrendo. Mas ele está morrendo desde o dia que ele foi descoberto, em 1501, por Américo Vespúrcio. E ali começou a se ter a madeira para fazer carvão, madeira para fazer canoa, madeira para, enfim, tirar a caatinga para fazer pastos, de forma tal que o rio era conhecido como o Rio dos Currais e não como o Rio São Francisco. E dali para cá, o rio foi se acabando. Construções de hidrelétricas, era da mineração, era de eucalipto. Nós temos as hidrelétricas de Três e Maria, Xinguó, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 e Xinguó. Então, veja como esse curso de água sofreu impactos importantes. Então, aquela música hoje do Luiz Gonzaga, quando ele diz o Rio São Francisco vai bater no meio do mar, essa música já mente. Foi uma mentira praticada, sem se saber, lá atrás. Nesse momento, é o mar que está chegando no meio do baixo do rio. Houve uma inversão. Quando o Rio São Francisco foi descoberto, o escriba do Américo Vespúcio, ele mandou uma carta para o rei de Portugal, dizendo, seu rei, o que eu estou vendo aqui em pleno oceano Atlântico, é uma coisa que parece ser um rio, mas no meio do mar nós bebemos água doce. Nesse momento, Jerônimo, o rio tinha 11 mil metros de vazão, 11 mil metros cúbicos de vazão por segundo. Veja que pujança, que força, que correnteza, né? Mas essa repercussão do mar, ela já chegou lá em Traipú? Já, em Traipú já se pesca aqui e acolá. O siri, por exemplo, canoa só trafega se for de baixo calado. Os peixes, surubim, mandim, cará, xira, não se vê mais. Qual é a distância da Foz? São 208 quilômetros, para Traipú são 105 quilômetros. Mas é muita coisa. É, o baixo do São Francisco, o rio São Francisco todo, Jerônimo, ele tem 2.800 quilômetros de extensão. Bom, ele nasce na Serra da Canastra, nós temos dois estirões navegáveis, é o Bédio Rio São Francisco, que vai de Pirapora a Juazeiro, e o outro estirão navegável, que vai de Piranhas, aqui em Alagoas, ou Canidé, em Sergipe, até Pia Sabo Sul. Só são 208 quilômetros o nosso baixo São Francisco. É muito pequeno, é um lago. O comprimento do rio São Francisco, ou do baixo rio São Francisco, é menor do que a largura do rio da Prata. E hoje, por incrível que pareça, Jerônimo, para um rio que tinha uma vazão de 11 mil metros cúbicos por segundo, hoje nós estamos com 550 metros por segundo, ou seja, nós temos um cadáver que não foi ainda enterrado. E tem saída para isso? Tem, eu vejo algumas saídas. Claro que é muito importante que nós adotemos os municípios da Calha, do sistema de saneamento, somente uma cidade em toda a Calha do São Francisco tem saneamento básico, parece mentira isso, que é a Lagoa da Prata em Minas Gerais, mas é preciso que nós façamos o plantio das margens, mas isso não resolve, porque o rio já está morrendo. E os aquíferos que alimentam esses rios estão se acabando. Por exemplo, um dos grandes aquíferos do Brasil é o aquífero de Urucuia. Ele dá uma sustentação ao São Francisco. Ele está com as suas águas acabando, é aquela água subterrânea. Então, eu vejo o seguinte, ou nós cuidamos da natureza, ou nós pensamos no nosso planeta, ou nós devemos passar a pensar que nós não temos outra morada e não haverá a segunda arca de Noé, ou nós vamos sofrer muito. Então, solução, tratar dos rios, tratar dos lagos com sustentabilidade. E o Gandhi, Jerônimo, ele dizia que a natureza, ela supre todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Então, enquanto o homem não olhar para a natureza, enquanto ele não respeitar a natureza, nós vamos sofrer. E o Rio São Francisco está fadado a essa morte, e nós vamos, provavelmente, nós que somos barranqueiros e ribeirinhos, nós vamos morrer de sede e no escuro. É preciso que se tome medidas. E eu só vejo uma saída. Você me perguntou se tinha saída para isso. Eu só vejo uma, não vejo outra. É você fazer, no baixo do São Francisco, o sistema de barramento de águas. Por exemplo, próximo a Foz, se construiu uma barragem de retenção de água. Quando a água chegar no nível da barragem, ela vai para o mar. E a altura de propiar, ou até mais a montante, uma outra barragem de regulação. Somente assim nós vamos ter o baixo do São Francisco no nível, e somente assim nós vamos evitar essa morte que está aí prestes a acontecer. Jerônimo, o homem acabou com o mar. O bicho homem, o predador homem, a função antrópica do homem na Terra, fez com que o maior mar interior do mundo, ele fosse, ele se acabasse, que é o chamado Mar de Aral. Quando o Gagarin, ele foi o primeiro astronauta a sair para o espaço sideral, quando ele chegou lá no espaço sideral, ele tirou uma foto da Terra. Terra redonda, Terra azul, porque nós temos 70% de águas, e 30% de terras, então o globo aparecia quase que todo azul. E no meio daquele globo, daquela foto do Gagarin, tinha uma bolinha, um globinho pequeno. Aquele globo pequeno, de cor azul turquesa, era o Mar de Aral. Esse mar fica na Ásia. Cazaquistão, Paquistão, fica ali. Fonte de riqueza, fonte de pescado, fonte de lazer, e 500 transoceânicos cingrando as suas águas. Hoje, desviaram tantas águas dos rios que alimentavam esse mar, que só existe 8% desse mar, que era maior do que metade do Nordeste. Veja, o homem acabou com o mar. Você imagine com o risco do Rio São Francisco. Só para a gente fechar esse assunto, o desvio do Rio São Francisco, na minha visão de leigo, ele também veio de forma contundente para prejudicar o Rio São Francisco. Esse desvio que foi feito, o que você acha disso? Você fala da transposição, né? Veja, o problema da transposição, da minha forma de ver... Você acha que foi um bom negócio? Não. O problema dela é ela em si. Ela não mata o rio. Porque, ora, é um rio que todo mês a anda tira 50 metros cúbicos. E essa alça que está retirando logo para a transposição não chega nem a 40 metros cúbicos, então não é ela que está matando o rio. O problema da transposição é outro. É que ela não vai dar certo. Por quê? Porque as águas serão sugadas pela evaporação ou em razão da evapotranspiração, que são das plantas. E a água não vai chegar no seu destino, certo? Agora você pergunta quais são as empresas que estão cuidando da transposição. E eu vou lhe dizer. É um consórcio formado pela Aldebrecht, pela Camargo Correia, pela OAS. Imagina os bilhões que estão sendo ali gastos. Chegou um ponto que fizeram um túnel pequeno. Depois do túnel feito, o engenheiro disse olha, o túnel não era aqui, era ali. Faz novo aditivo e se constrói o novo túnel. E eu pergunto. E não se pune essas pessoas? Vamos abrir a caixa preta da transposição? É muito grave. Então, veja, além de ofender o rio São Francisco, usa-se o rio para desvios de dinheiro milionário. E essa transposição seguramente não vai atingir ao seu objetivo. Mas há muita gente equivocada, Eduard. Eduard, foi bom que você viesse estalecer, porque há muita gente achando que a transposição é quem veio colocar a última padical na vitalidade do rio São Francisco. Não, não. É um detalhe. Ela é um problema em si, em razão do grande desvio e em razão da desnecessidade dela. Porque o Nordeste é rico em água. Olha, Jerônimo, eu vou deixar um dado aqui para a população. Nós temos 30% de águas no planeta, certo? 28% desse percentual são águas salgadas, que estão nos oceanos. E 2% são águas doces. Desses 2% de água doce, 0,0,032% são aproveitáveis pelo homem. Porque essa água doce está congelada nas calotas. E desse 0,0,032% de água doce, a maior parte dela está no Brasil. O Brasil é o país do mundo que concentra a maior reserva de água doce no mundo. Porque nós temos os maiores aquíferos. É o aquífero de Urucuia, o aquífero de Furnas, o aquífero de Alper do Chão. São aquíferos que têm 90 mil quilômetros quadrados de água. E o Nordeste brasileiro, ele tem muita água no seu subsolo. Então, por que transpôr essa água? Por que gastar essa fortuna que se gastou no São Francisco? Uma pela grana, né? Para nada, né? Para nada, porque nós estamos vendo aí que não vai dar certo. Esse objetivo, ele não será alcançado. Agora, você tem feito palestra por aí? Sobre esse tema? Tenho sido convidado, tenho feito palestra na Bahia, em Pernambuco. Agora, eu tive semana passada lá no Rotary Clube Internacional para falar sobre o São Francisco, porque nós estávamos comemorando, além do Dia da Paz, era a Semana do Meio Ambiente, né? E nós falamos sobre isso, né? Nós temos mostrado de maneira, inclusive, didática por que o Rio assim está e temos sugerido o que se fazer. E digo mais uma coisa. É uma das bandeiras minhas de luta. Hoje, não se pode falar em candidatura, claro, pré-candidatura, mas pode-se falar de objetivos. Um dos meus objetivos de vida, seja em qualquer função, prefeito, procurador de justiça, deputado federal, pouco importa. Uma das minhas grandes bandeiras de luta é a defesa do Rio São Francisco, porque eu estou defendendo 35 milhões de pessoas. São as pessoas que moram na Calha e que moram também no seu entorno, que vai até Brasília. Quer dizer, o Rio São Francisco é uma nação. Então, essa é uma grande luta. Eu tenho três grandes lutas, três. Uma é o Rio São Francisco, outra é a defesa do Ministério Público, e a outra é a defesa do pacto, do novo pacto federativo, que precisa ser feito urgentemente para que os municípios, como eu disse no início, eles possam participar de uma maneira melhor do bolo orçamentário nacional. Eduardo, quando se fala em defender o MP, o Ministério Público, você, por Rio Abril, você está defendendo a defesa da sociedade. Mas, Eduardo, eu quero agora já entrar nesse assunto. Você é pré-candidato a deputado federal. E aí eu quero iniciar fazendo uma pergunta, uma provocação, e trazendo a colação. Eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui, que me deixa muito a meditar, sabe? Eu fico sempre pensando, divagando comigo mesmo sobre essa importante colocação. Veja bem, houve um grande político na Paraíba, casou-se com a filha de José Américo de Almeida, era um grande orador, chamado Alcides Carneiro. Alcides Carneiro, numa obra dele, que eu tenho como uma espécie do apanhado da vida política dele, ele disse o seguinte, eu queria que você fizesse uma análise crítica sobre isso. Ele disse, entrei na política. Ele escreveu isso, está certo, quando ele havia sido derrotado. Ele foi deputado federal, tentou se reeleger e não conseguiu. Então, ele disse, entrei na política. Veja bem, conheci todos os caminhos que levam aos infernos e conheci todos os procedimentos adotados pelo Satanás e arrematou, aprendi tudo até rápido, mas enjoei. Política tem isso mesmo? Tem. Como é que você vê? Tem. Veja, eu vejo a política de uma maneira diferente. Você ainda é pré-candidato, você pode voltar para trás. Eu sou pré-candidato, lógico. A política, na verdade, é o grande instrumento da promoção da paz. E é o grande instrumento do qual a sociedade vai utilizar para ela própria se aprimorar. O grande problema é que, como eu disse, é aquela questão da escolha. O homem de bem, ele não quer participar da política porque ele acha que política não é lugar de homem de bem. E é. Então, na medida que o homem de bem, ele foge e não entra na política, ele está concorrendo para que as más pessoas, os maus políticos, tomem conta da nação. E eu costumo dizer sempre, não é o político que se transforma em ladrão, não, depois de eleito. É o seu voto que leva o ladrão para ser político. Essa é que é a realidade. Então, nós temos que saber escolher e nós precisamos acabar com essa discriminação porque política é a arte de fazer a união, é a arte de fazer pontes. Quem é o maior político do mundo? É o pontífice, é o papa. E qual é o papel dele? É o papel político. Ele une as nações, ele une os povos, ele busca a paz. Então, é através da política que nós vamos promover uma maior distribuição de justiça social. E a justiça social, já dizia o João XXIII, o saudoso pontífice, é o novo nome da paz. Então, política é uma coisa boa. Agora, nós precisamos saber quem colocar na política. Não adianta botar lá no Congresso massa de manobra. Nós temos que colocar no Congresso Nacional homens que tenham discernimento, conhecimento, que possa discutir sobre orçamento, que possa discutir sobre inflação, que possa discutir sobre esse bolo orçamentário, que possa discutir sobre impostos, que possa, enfim, defender uma pátria, defender um país que prospere, que gere riquezas. E que tenha preparo intelectual. Porque você veja, o importante, eu estou realçando isso aqui, é para mim que você tem uma profissão definida, você tem uma atividade, você teve toda uma vida dedicada ao Ministério Público. Não é verdade? Então, você não está à procura de um meio de vida. Não, de jeito nenhum. Que é isso que a sociedade tem que estar... Porque eu vejo políticos, eu tenho grandes amigos da classe política, portanto, não estou falando mal aqui de ninguém. Claro. Mas eu vejo políticos que, se você tirar ele da política, ele não consegue arranjar o dinheiro de comprar a bolacha creme crack. É verdade. A bolachinha creme crack, ele não compra. Ele só consegue sobreviver na política. É porque a política, para muita gente, é profissão. E eu acho que política nunca foi profissão e nem haverá de ser. Política é missão. A política é um sacerdócio. Quando você se vê investido da função de parlamentar, da função de executivo na política, você está ali para promover o bem comum, para promover o bem social. Você está ali para servir. Para servir. Então, você não está ali para enricar. E você não pode enricar na política. Porque, se você for olhar o salário de um político, é um salário igual ao salário de um juiz, o salário de um promotor. Então, não justifica que esse político, de repente, ele surja com uma grande fortuna. De onde vem ela? Então, é isso. A política, ela não pode ser profissionalizada. Há um grande erro aqui entre nós. A política, ela tem que ser mais uma missão. E, através dessa missão, nós vamos procurar aprimorar as relações sociais, aprimorar o país e fazer com que a nossa sociedade, ela possa dizer, o Brasil é um país próspero, é um país de futuro e é um país que pode oferecer alguma coisa aos nossos netos, enfim, a posteridade. Eduardo, e outra coisa. A nossa sociedade, ela tem que estar atenta, inclusive, às propostas do indivíduo e cobrar. Não é só ter atenção às propostas. É preciso também que acompanhe a dinâmica relativa do parlamentar que ela escolheu. Você está realmente uniforme com aquilo, com o discurso. Eu acho que, no Brasil, hoje, essa política vai ser uma política de análise de biografia. Eu acho que é preciso que o eleitor, ele analise a biografia dos candidatos. O que foi que esse sujeito fez ao longo do tempo? O que é que ele foi? E, durante a sua trajetória, qual foi o seu comportamento? Ele respondeu ao processo? Ele foi acusado disso ou daquilo? Enfim, essa análise é importante. Se nós começarmos a excluir as pessoas por esse critério, nós estamos dando já um grande passo rumo a um futuro mais brilhante, né? Porque, infelizmente, a nossa política está bichada. Isso não quer dizer que nós não tenhamos homens de bem na política hoje. Temos, claro que temos. E bons homens, mas nós estamos em minoria. É preciso que nós dotemos as assembleias, o Congresso Nacional, e, na sua maioria, de homens que tenham esse poder. O homem de bem consegue sobreviver no ambiente político, no atual estágio nosso? Olha, é difícil, porque o homem de bem, no atual estágio, ele vai ficar lá isolado. Quando eu digo homem de bem, é o homem de bom comportamento. De bom comportamento. É o homem de boa prática moral. Exatamente. Ele sobrevive, Eduardo? Talvez sobreviva agora, depois dessa passada limpo que se está dando no Brasil. Mas era difícil. O homem de bem, você já imaginou um clima desse que ocorre no Congresso Nacional, né? Um clima totalmente voltado para o desvio de verbas, o descrédito, a sociedade, toda ela desacreditando dessa classe política. Imagina um homem que está ali para o quê? Para apresentar os seus bons propósitos? Vai ser uma andorinha só. Ele vai se sentir um peixe fora d'água. Mas, veja, nós temos tudo para mudar esse quadro. Eu acredito que, com as eleições vindoras, nós vamos ter boas escolhas, nós vamos começar a depurar o Brasil e nós vamos começar a ter o Brasil que nós queremos. É lógico que essa cultura da corrupção, da improbidade, ela vem lá detrás. Hoje, nós estamos tomando conhecimento com mais facilidade. Esse é que é o fato, né? E a atitude, por exemplo, do juiz como o juiz Moro é apenas uma atitude isolada. E o juiz está fazendo o seu papel. Mas os juízes, de um modo geral, no Brasil, têm prestado um bom serviço à nossa coletividade, assim como o Ministério Público. Nós temos organismos ainda importantes. Agora é a hora do povo. A massa. Já que você falou disso aí, às vezes eu vejo o complexo social, eu vou usar uma expressão, como uma espécie de uma madrasta. Eu dou um exemplo. Quantos juízes por esse Brasil afora, todos os dias, não dão grandes despachos, não editam grandes sentenças, não adotam condutas altamente éticas e prestativas para a sociedade. Ninguém dedica uma letra. É verdade. Agora vai que, às vezes, miseravelmente, um juiz, um promotor, um delegado, às vezes decai no seu comportamento de probidade e aí a própria imprensa faz um carnaval monumental esquecendo aquelas centenas e centenas de grandes juízes. Mas, meu caro Eduardo, estamos nos aproximando do final. Eu quero deixar que o ilustre amigo mande uma mensagem positiva para a nossa sociedade e eu encerro ainda falando diretamente para você. Por favor, Eduardo. Jerônimo, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade que me foi dada. O agradecimento é nosso. É nosso é quem agradecemos. Obrigado de estar nesse programa. E eu queria me dirigir ao povo de Alagoas, ao povo da minha terra, Traipu, ao povo de Maceió, a essa gente tão hospitaleira, essa gente que tem sofrido tanto, que nós, a partir de hoje, que nós passemos a valorizar esse tema, a política, que nós não deixemos de votar nas eleições porque a pessoa não gosta da política. É necessário que nós mudemos esse cenário que nos apresenta. E, para isso, nós temos que estar de mãos dadas. Eu gosto muito de usar, e quero utilizar essa frase para encerrá-la, para encerrar a entrevista, como você disse, aquela frase de que o anjo de asa só não voa. Quem dizia era Confúcio, para que nós voemos, nós temos todos que nos darmos as mãos. Então, gente, gente, povo, vamos dar as mãos uns aos outros e vamos saber votar, saber escolher, fazer de Alagoas um Estado melhor, fazer do Brasil um país bom para se viver. Isso está na nossa mão. Essa é a mensagem que eu deixo, porque a força está na mão do povo e nós insistimos para isso. E o nosso desiderato é a felicidade. Todos nós estamos aqui nessa terra para ser felizes. E seremos felizes, sim, no dia que nós tivermos uma melhor distribuição de justiça social. E quem faz isso é a classe política que tem mandato. Mas quem dá esse mandato somos nós, o povo. Então, eu espero que nós cheguemos a esse desiderato. Espero que o Brasil melhore. Espero que nós vivamos bons momentos. E espero que a população permaneça esperançosa, porque seguramente dias bons virão. Eduardo, maravilha. Você ainda não é candidato, você é pré-candidato, não é assim? Claro, claro. Nessa caminhada pode acontecer tudo e nada também. Tudo e nada. Mas eu quero, de coração, Eduardo, e estou falando aqui como seu amigo, como admirador seu, quero que você tenha muito sucesso, se você realmente for candidato, tenha muito sucesso, seja muito feliz. E eu sei, estou dizendo e tenho certeza que nós estaríamos bem representados. Muito obrigado. Sucesso, viu? Grande abraço. Deus carinho, seus telespectadores, muito obrigado por essa audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.